Antenor, nós vamos sair daqui a alguns minutos. Ouça o que eu vou te dizer e não repita pra ninguém. Eu sou seu pai, eu estou proibindo. Antenor, às vezes o orgulho e a autoestima são fundamentais. Mas em algum momento da vida a gente precisa deixar de lado o orgulho, a vaidade e dar passagem a um sentimento pequeno burguês, antifado, classe média. O carinho, a compaixão. A capacidade de perdoar, de pedir desculpas. Droga! Eu tinha que terminar na cela de uma delegacia, de uma cidadezinha qualquer, onde nada do que é dito é ouvido, pra ter coragem de dizer isso pra você. como diria um burocrata qualquer, Antenor, filho. É filho. Vamos sair daqui, Antenor. Cadeia. Não é lugar pra você. Nós vamos sair daqui juntos. Porque nós somos dois cavalcantes, afinal. Antenor. Não é lugar pra você. E me desculpa, me desculpa qualquer coisa.